Eu me sinto uma pessoa horrível Acabou de salvar a vida dele Acredite em mim, longe é ruim, morto é pior Eu não paro de pensar no que aconteceu da última vez que você hipnotizou ele Ele descobriu e superou de novo Não morreu, Helena Ele tem muita sorte de ter você comigo Obrigada Sem problemas Não só por isso, Damon, por tudo Não sei o que eu faria se você não estivesse aqui Tem que saber de uma coisa, né? Stefan não ferrou a gente Até ferrou, mas teve um bom motivo Qual? Ele salvou o Klaus para me salvar E roubou os caixões para se vingar Peraí, Damon Se ele fez isso para te proteger, por que ele faria isso? O que isso quer dizer? Como assim? Eu sou um idiota Porque eu pensei, por um segundo Que eu não tinha mais que me sentir culpado Do que você está falando? Culpado por quê? Por querer o que eu quero Dei amor Ah, eu sei E acredite, eu entendo A namorada do irmão Não Não Não, quer saber Se é para eu me sentir culpado Então eu vou me sentir culpado por isso Boa noite A namorada do irmão